Alô, alô, alô! Estamos ao vivo aqui no Portal Vida Viva. Lembrando que eu vou pegar o fone que vai ficar melhor, com certeza, pra vocês me ouvirem. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite de segunda-feira pra bater um papo muito legal com a doutora Armanda Rufino, psiquiatra querida, facilitadora sistêmica do programa Vida Viva. E nosso tema de hoje será, já vou até anotar aqui e deixar fixado esse tema, é aprenda a ler as legendas que a doença traz. Doutora Armanda, já vou te convidar, mas antes disso, eu quero fazer um convite a cada um de vocês que está aqui. O nosso lema no Portal Vida Viva é que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas, que a gente possa levar esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, que traz uma consciência, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal a mais pessoas. E pra isso eu quero te fazer um convite. Tem um aviãozinho aqui embaixo, você pode clicar nele e encaminhar pras pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo, assim como eu também estou fazendo aqui. E é muito importante a gente ter recebido cada vez mais relatos de pessoas que recebem convites dos nossos alunos aqui, das pessoas que estão seguindo junto com a gente as nossas lives. E é muito bacana porque o pessoal fala, nossa, eu vim a convite de fulano, vim a convite de tal pessoa. E acabei tendo um benefício muito grande, acabei despertando algo em mim que eu jamais imaginei. Às vezes até uma virada de chave importante. E às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar, fica pensando, será que eu vou compartilhar? E no fim acaba ajudando muitas pessoas mais do que a gente pode ver. Então, seguindo aqui a nossa ideia do olhar além do aparente, né? Aquele olhar de que a gente fica disponível para seguir a vida fluindo e transbordando, adoro esse termo transbordar, a gente vai compartilhando com os nossos amigos. Eu estou mandando para um monte de gente aqui em alguns minutinhos e eu já chamo a doutora Irmanda para a gente começar o nosso bate-papo muito especial. Tá bom? Só mais um segundo. Nossa, hoje liberou bastante gente aqui para eu chamar. Então, vamos começar. Você então chama seus amigos, coloca aqui a hashtag EuSouVidaViva, se você se considera uma pessoa que está buscando aí viver bem e cada vez melhor. Então, ah, eu ia fixar aqui, acabei não fixando. Pera lá, deixa eu já fixar. Nosso tema de hoje é aprenda a ler as legendas que a doença nos traz. Chamando ela dessa noite, eu que tanto amo fazer live com ela. Está chegando aqui, cadê, cadê? Oba! Agora sim! Seja muito bem-vinda! Que delícia estar aqui contigo. Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho para a gente aparecer inteira. Tirei até o salto aqui para poder ficar ajustada. Seja bem-vinda, querida! Obrigada, querida. Muito bom começar a semana juntas, né? Também nesse formato. Aham, amanhã juntas de novo. E crescendo muito com o programa Vida Viva, que tem nos trazido aí. Nossa, uma riqueza incrível, né, Armanda? De conteúdo, de desenvolvimento. E como a gente se desenvolve quando a gente compartilha. Como a gente se desenvolve quando a gente também está nesse movimento de disponibilidade. Disponibilidade, né, Vida Viva. Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Hoje, o bate-papo, assim, a doutora Armanda é uma psiquiatra de uma experiência muito vasta. E a gente escolheu juntas, né, que nós traríamos esse tema hoje sem convidados de fora. Que nós queríamos fazer essa conversa aqui. Principalmente por causa da especialidade mesmo, né, da doutora Armanda como psiquiatra. Porque nós estamos trabalhando a doença nesse outro contexto. Esse olhar sistêmico pra doença. O que que o sintoma nos traz? O que que existe além do aparente quando a gente tem um sintoma? Seja ele físico, seja ele emocional, seja ele psiquiátrico, seja ele, inclusive, financeiro ou outro tipo de sintoma que também caracteriza a doença. Então, sem mais delongas, doutora Armanda, se eu pudesse eu te passaria o microfone agora. Não, na verdade, o microfone é nosso. Porque o que funciona com a gente são conversas. Nossas conversas são muito produtivas, né, Paula? Nos bastidores aqui. E esse tom de conversa, de troca entre nós, que a gente vem fazer aqui, é uma conversa que outros possam participar e ganhar com a nossa troca, né? E a nossa troca tem a ver também com o quanto a gente está ganhando por estar perto das pessoas. E, como você falou, o quanto a gente ganha quando a gente se dispõe a oferecer algo. E o programa Vida Viva significa isso também. A gente ofereceu para as pessoas os nossos melhores recursos, né? A nossa melhor versão. E a gente está ganhando muito também das pessoas e nos tornando uma versão cada dia melhor também de nós mesmos, né? Muito legal isso, né? E também temos histórias de doença para chegar até aqui, né, Armanda? Isso, exatamente, Paula. E uma coisa bem importante é o seguinte, é que muitas pessoas estão no portal do programa Vida Viva e chegam até nós como psicólogos, como psiquiatra, né? Então, para quem não me conhece, que está na live aqui, eu sou médica psiquiatra. Me formei em São Paulo, na interior de São Paulo, na USP. Estou aqui na Universidade Federal também faz 16 anos. E tenho 25 anos de experiência já. Eu confesso que é, assim, é impactante para mim falar isso, porque isso revela tanto da minha experiência de vida também, né? Mas são bodas de prata já com psiquiatra. E isso é muito rico. Então, essa troca com nossos pacientes, com o que chega até, as pessoas que chegam até nós, né? Vai fazendo com que a gente receba muito e aprenda muito e cresça muito com isso. Mas um ponto importante é o seguinte, é que as pessoas chegam até nós quando já estão doentes. E o importante é a gente também entregar ferramentas para que as pessoas não precisem adoecer, para decodificar o que a vida está pedindo delas. Porque a doença, ela é uma ótima... É um ótimo recurso da vida, até do nosso inconsciente, para que a gente possa olhar para aquilo que a gente não está vendo, para que a gente possa fazer o que ainda não fez. Ela é... Tornar a doença uma grande ferramenta e uma grande... Um grande instrumento para que a gente possa ampliar nossos horizontes é algo muito valioso quando a pessoa se dispõe a fazer isso e quando a gente, como profissionais, também dá ferramentas para a pessoa fazer isso. Mas o ideal é que a pessoa não precisasse da doença para chegar nesse ponto de consciência. Acho que a gente trabalha também para isso, né, Paula? Que as pessoas cheguem até o movimento como a Vida Viva, como uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão, sem precisar adoecer para isso. Acho que o que a gente vai falar aqui não é só da doença, porque falar de doença é falar de saúde. Sim. Você sabe que até, fazendo até um adendo à sua fala, é uma coisa que eu estava conversando com a doutora Elisa, que eu até não sei se está por aqui hoje, que também é facilitadora, né, do programa Vida Viva. A gente estava falando sobre prevenção versus promoção. Isso. A prevenção da doença versus a promoção da saúde. Eu falei, cara, isso é tão... Coisa que deveria ser ensinado na escola, né, até me arrepia de falar. Porque sem querer, a gente acaba ficando nos bastidores da doença e promovendo, acaba despertando o olhar muito mais focado para a doença, tudo aquilo que a gente coloca foco se materializa na nossa vida, né, e a gente acaba colocando foco na doença justamente porque nunca parou para pensar que a gente poderia trabalhar na promoção de saúde. A promoção de saúde é... Na verdade, a gente está falando de saúde de qualquer maneira, só que ao invés da gente olhar para aquilo que seria a parte ruim, a gente já está olhando para a parte boa desde o início, né? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu sinto que esse aspecto de a gente viver ou se relacionar com a vida, no sentido de olhar para manter a nossa saúde, de encontrar ferramentas, né, em termos de autoconhecimento. E aí são muitas formas que a gente tem para chegar nesse ponto de poder sentir qual é a nossa verdadeira missão. Eu acho que passa muito assim por... Quando as pessoas adoecem, elas chegam até mim. E eu acho que é isso. Para a gente entender um pouco mais da luz, a gente precisa olhar para a sombra. Para a gente entender um pouco mais de saúde, a gente precisa olhar para a doença. Então, por exemplo, eu sinto que as pessoas chegam até mim e elas já chegam daí doentes, né? Elas chegam nesse lugar de uma falta de propósito, de não ter mais um propósito em termos de vida, de estar muito desconectadas da sua missão, do que elas vieram fazer em termos de habilidade, de talentos. Elas chegam com a fé muito comprometida, no sentido de entender que faz parte de algo maior o que está acontecendo com elas. Então, eu sinto que elas chegam desconectadas de hábitos de vida saudáveis, conexão com a natureza, uma alimentação saudável, hábitos de sono. Então, coisas que são simples, inclusive, e até palpáveis nesse sentido e que a pessoa, ela adoeceu justamente por ter essa conexão com o essencial. Então, a gente investir em levar essas ferramentas antes que a doença precise mostrar que a pessoa precisa rever estratégia é algo muito importante. Então, eu vejo que isso é algo que a gente, como profissional de saúde, precisa olhar. Mas a gente é treinado, Paula, para olhar para a doença na faculdade. Então, por isso que é difícil a gente ter esse olhar para a vida, para a saúde, para a vida antes de adoecer. O que me ajudou muito nesse olhar foi a parte sistêmica. Porque na psiquiatria, eu olhei muito para a doença. A medicina traz esse olhar. Ele é um olhar importante? É, porque as pessoas, mesmo com recursos, enfim, elas têm a chance de adoecer em algum momento. Então, a doença é importante também. Olhar para a nossa própria sombra é também importante. A doença é esse escuro que se instala, né? Mas a parte sistêmica, quando eu fui aprender sobre relacionamentos, sobre como nos posicionar bem na vida, no nosso lugar como esposa, como mãe, como filha, olhar para as relações em si, me ajudou a ver a vida pulsando. Como que você se posiciona bem na vida, então? Na saúde. Como é que você traz a saúde dos relacionamentos? E esse olhar, a gente acaba não tendo como profissional e acaba não tendo como pessoa. Porque a gente só vai olhar para nós também quando a gente adoece. Então, isso é um ponto para a gente trabalhar de uma maneira muito importante, assim, na nossa trajetória, né? profissional, no caso da gente, mas pessoal, para as pessoas. Porque elas também fazem esse caminho. Que a gente esteja em focar de só olhar para outras alternativas quando já está doente. Até eu estava pensando na questão da mentalidade, né? Porque a gente até fez um workshop agora, domingo, algumas pessoas que estão aqui participaram junto com a gente. Era um workshop que falava, era mais voltado para dinheiro e finanças, né? E eu estava refletindo muito sobre crenças que a gente tem e que a gente nem imagina, a gente nem se dá conta e que são falas que a gente já está tão habituado a dizer e que a gente não tem noção da influência que isso tem no nosso dia a dia, nos nossos resultados. Por exemplo, né? A gente é treinado para falar dentro da educação financeira. Eu sei porque eu fui educadora financeira de carteirinha ali há muito tempo, né? Ele está em mim ainda, mas hoje eu não trabalho mais diretamente com isso. A gente é treinado para falar, por exemplo, em reserva de emergência. Aí eu pensando, estudando sobre as crenças, né? Eu falo, mas espera lá, reserva de emergência me conduz a uma emergência. A minha mente, ela já fica focada que quando eu tiver uma emergência, quando eu tiver um problema, e se eu tivesse uma reserva de oportunidade? Como seria se eu, ao invés de uma reserva de emergência, eu tivesse uma reserva de oportunidade? Ótimo. Né? Né? É que eu acho que alguém da minha equipe tentou responder alguma coisa aqui para o pessoal, e aí acabou entrando aqui como se fosse para eu trocar. Vamos lá. Então, assim, ao invés de prevenção, eu estou fazendo movimento aqui porque, assim, é um ângulo, né? Se eu olho para cá, eu estou na prevenção. A prevenção me faz olhar para o lado negativo da coisa. A promoção de saúde me faz virar e olhar para o outro lado. E o... Ah, voltou. Eu continuei aqui para... Que bom. Pode continuar. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos lá. Paula, então, assim, eu estava dizendo o seguinte, muda tudo se você pensar em uma reserva de emergência, ou seja, alguma coisa ruim vai acontecer, ou se você pensa em uma reserva de oportunidade, opa, alguma coisa boa vai acontecer. E mesmo que você precise usar, de repente, sei lá, você bateu o carro, ou realmente se adoeceu, você olha aquela reserva como uma oportunidade de sair bem dessa situação. Até isso, mesmo que aconteça alguma coisa ruim, você olha como... Ai, que bom. Eu tenho esse dinheiro como uma oportunidade agora, eu fazer o que eu preciso fazer. E aí, a gente vê isso na sistêmica, né, Paula? Uma mudança de postura, que parece simples, muda todo o resultado final. que está na nossa vida, né? Sim. Eu até acabei comentando com vocês, no nosso último encontro, que o acidente que eu sofri com a doutora Elisa me proporcionou eu trocar de carro. Uma coisa que era uma projeção que eu fazia para daqui a dois anos, porque eu não tinha necessidade, mas, ao mesmo tempo, o movimento que aconteceu foi tão forte comigo, que a minha mente, as coisas que já estavam acontecendo na minha vida, já estavam me direcionando para uma mudança de nível, já estavam me direcionando para uma mudança de postura empresarial, de postura de negócios, de relacionamento com dinheiro e prosperidade. Mas como eu não enxergava, então tem coisas que acontecem na nossa vida, como qualquer tipo de doença, né, a doença é qualquer... Vamos até categorizar aqui, gente. Doença é qualquer tipo de sintoma que acontece contigo, que teoricamente poderia te levar para uma dor, para um lado negativo, para uma baixa, né? Quando a gente tem uma mentalidade. O que você acha de usar a palavra crise? É uma crise, tipo... Crise, sim. É uma crise. Te leva para uma crise. A crise com uma baixa, né? Movimento de usar a crise para cair. Algo não programado, algo não programado, que você não esperava, tipo, vai no carro, alguma coisa que sai do controle que muda um ajuste do que está acontecendo até ali, né? É. Então, a crise, ela vai chegar. E, na verdade, assim, a crise vai chegar em qualquer momento da sua vida, o tempo todo, até porque a crise, ela faz parte do processo de evolução do ser humano. Essa é a moral da história, que a gente tem visto isso cada vez mais na prática, inclusive, né? É verdade. E aí, quando acontece a crise, você tem essa oportunidade de ler as legendas, porque hoje nós estamos falando sobre aprender a ler as legendas que a doença traz. E quem vai escolher o que fazer, que legenda dá para qualquer crise, doença que acontecer na sua vida, é você. Então, Armando, eu queria até que você trouxesse um pouquinho disso. Como que eu posso olhar para um sintoma, para uma doença, para algo que está caótico na minha vida e dar uma legenda como significado, olhar para isso como uma oportunidade? Então, esse é todo o processo. É algo que a gente não vai esgotar o tema aqui, né? Vamos falar de algumas coisas pontuais, mas depois a gente aprofunda mais em outros momentos. Mas uma coisa inicial com qualquer crise, seja uma batida de carro, seja uma doença, seja um fracasso financeiro, uma mudança, né? A sua empresa faliu, um divórcio. Qualquer crise vai te mostrar o seguinte, como a primeira coisa para a gente olhar. A nossa estratégia não está funcionando. O que a gente... Anota isso, que isso é muito importante, tá? A nossa estratégia não está funcionando. Que contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Então, se a gente entrou numa crise, com certeza, o que a gente estava fazendo até aqui em termos de logística, ela não está dando o resultado que a gente queria. Essa é a primeira coisa a ser vista. Mas, Paula, é incrível como parece básico e é a primeira coisa a ser vista, mas a gente não enxerga isso e não humildemente aceita isso. Como é difícil a gente aceitar que a nossa estratégia do que a gente acha que está dando certo em termos de resultado, que é a verdadeira verificação da realidade não está funcionando. Olha, a Flavinha está dizendo que a labirintia te levou a fazer o workshop para a velha negra. Nossa, que incrível, Flavinha. E hoje ela está junto com a gente, fez mentoria, programa Vida Viva, está junto com o programa Vida Viva. Nossa, que incrível. super engraçado e agregando um monte também, no grupo. Sim, exatamente. Que legal. E até nada você dizendo, a estratégia não está funcionando, me vem assim, a gente tem uma ilusão de que está fazendo diferente. Muitas vezes porque a gente parece, não, mas eu vou lá e eu aprendi uma coisa e eu coloco em prática. Aí eu vou lá e eu aprendi outra coisa e eu até coloco em prática. Eu acho que estou fazendo diferente, mas eu não mexi na raiz. Isso. E como a gente tem enxergado dentro do movimento sistêmico, onde está a raiz além do aparente, então a gente tem percebido o quanto que entrar na raiz é o que realmente vai determinar se você vai realmente fazer algo diferente ou vai acabar fazendo mais do mesmo sem querer e obtendo mais daquele padrão que você estava tentando se despedir. Essa questão do olhar a raiz. Obtendo o mesmo resultado, obtendo o mesmo resultado, né Paula? Porque por exemplo, vamos falar do divórcio agora, já a gente chega na doença, mas talvez seja mais fácil a gente passar por aí. Às vezes eu me separo daquela pessoa e vou mudando de namorado e continuo com o mesmo padrão, acabo no mesmo lugar. Esse é um massacrado para você falar, gente, eu estou caindo sempre no mesmo resultado, no mesmo ponto. Então se a gente não olha para esse ponto de que o que é meu dessa história, porque aí é o segundo ponto. Primeiro, quando vem uma crise, a estratégia não está funcionando. Segundo, o que é meu de tudo isso? porque enquanto as pessoas não param, acham que o divórcio e que ela tem dedo podre, então o problema é do cara, né? Ela só escolhe o cara ruim. O dedo podre é ótimo. A gente fala assim, eu tenho o dedo podre, só escolho o cara ruim, esse é meu problema, ter dedo podre, né? Mas ela não vai mais na ponta e fala assim, ah, mas o que esse dedo podre representa? O que é meu dessa história? Se a gente vai se separando, se a gente vai adoecendo e aí a doença vai se repetindo, né? Porque a gente pode repetir de namorado ou a gente vai mudando a doença também. A doença vai voltando, vai recaindo. O que é meu dessa história? Então, de novo, humildemente, eu reconheço que a minha estratégia não está funcionando e aí se ela não está funcionando, mas se eu reconheço que a estratégia não está funcionando, mas eu ainda estou depositando nos outros as coisas, também não vai dar certo. Ah, então... Autoresponsabilidade, né? Isso, a minha estratégia não está funcionando, então eu vou ter que trocar de marido ou eu tenho que trocar de médico, entende? Clássico. E vai rodando de médico em médico, de marido em marido, de instituição financeira em instituição financeira, porque daí vai para todos os movimentos, né? Ou de terapia, tipos de terapia para tipos de terapia, mas não olha a raiz. Ou de sócias, né? Sociedade. Então, o segundo ponto, Paula, eu vejo que é a gente reconhecer humildemente também que tem uma parte muito grande, a maioria, é lógico que tem a parte do outro também, é nosso dessa história. Então, o que eu preciso mudar em mim? E mais do que mudar de médico ou de marido e tudo mais, é a postura. Que postura... De médico ou de marido? É engraçado você falando, né? Antes de mudar de médico ou de marido? Ou de doença, né? Ou de roupa, no caso. Ou de doença, no caso. Boa, boa. Desculpa, que foi muito engraçado. De namorada, né? Não precisa casar para tocar, namora... É, boa! Gostei, gostei. Melhor dica. Boa. De namorada, né? A gente precisa realmente olhar com bastante seriedade. Essas precisam ser leves. É bom olhar um pouco, não precisa ser pesado esse assunto. A gente pode levar com beleza mesmo, né? Mas é a gente olhar para isso. O que é meu dessa história? Qual é a minha parte dessa história? Qual é a postura que eu preciso modificar para ter um outro resultado na minha vida? Então, eu vejo que isso é um ponto importante, né? O que é meu dessa história? O que a doença está querendo me dizer sobre a minha postura de vida? Sobre o que eu estou fazendo dentro do meu relacionamento? Sobre o que eu estou fazendo dentro da minha vida? E eu acho que esses dois pontos são uns pontos muito importantes para a gente começar a falar desse assunto, né? do que a doença quer mostrar para a gente. Eu queria que você repetisse essa última frase. O que a doença quer me mostrar? Fala novamente ela. O que a doença quer me mostrar em termos, assim, de postura, do que é meu dessa história? Acho que isso é um ponto fundamental, né? A doença vai me mostrar algo meu em termos de fazer o que ainda não fiz, olhar para onde eu ainda não olhei. ampliar horizontes, né? No sentido de que eu vá buscar algo que não está comigo ainda ou me reconectar com algo que eu não estou olhando para dentro de mim. Então, é uma reconexão ou uma nova conexão que a gente precisa fazer, né? Então, eu sinto que esses são dois pontos importantes que eu... A sistêmica ajuda muito, Paula. E aí, eu queria te ouvir também nesse ponto de como é que a gente vai, então, decodificar isso porque daí, você vê, até onde a gente adoece é importante. Por que a gente adoece do útero? E não da tireoide? E por que tem gente que adoece na pele? Então, tem livros, inclusive, decodificando isso, né? Metafísica da Sábia. Tem livros que falam justamente sobre isso. E eu vejo que... Sim, você pode curar a sua vida. Exatamente. E, então, eu acredito que pra quem tá nos ouvindo aqui e já adoeceu, fazer esse olhar em termos de onde a doença se expressa também, o que que ela expressa em termos do que é nosso e também onde ela se expressa é uma leitura muito importante. E é um movimento de parar pra prestar atenção, né? Uma pergunta que... É, que a gente... Até antes de falar disso, eu me lembrei de uma pergunta que Freud... É uma frase de Freud que eu acho extraordinária. Que quando você fala de autorresponsabilidade, me veio ela, né? Que diz assim, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Exatamente. Então, assim, pra tudo aquilo que acontece com a gente, pra todo sintoma que a gente passa, toda crise, como trouxe a doutora Armanda, né? Que acontece na nossa vida, a pergunta é, qual é a minha responsabilidade aqui? O que que isso quer me dizer que eu ainda não vi? Tem uma história, uma historinha, na verdade é uma história mesmo que uma professora minha contou, que eu gosto bastante de trazer, porque ela faz uma reflexão muito, muito bacana sobre a doença. Ela conta que o filho dela tinha mais ou menos uns quatro, cinco anos de idade e ele tinha uma feridinha recorrente na boca. Toda vez que baixava a imunidade dele, vinha essa feridinha. E ela fazia de tudo. Ela já tinha levado em vários médicos, ela já tinha passado todo tipo de pomada, ela já tinha feito simpatia, oração, tudo, tudo que mandar. Imagina, mãe, né, tem bastante isso, faz tudo que mandar, fazer pra tentar resolver o problema. Mas a feridinha tinha um ciclo de 30 a 45 dias. Era implacável. Menos de 30 não ia, mais de 45 também não. Ok. Aí aconteceu um momento que a irmã dela era uma psicóloga, que também já trabalhava com várias dinâmicas além do aparente, né, não sei nem se ela era consteladora ou não, mas enfim. Um certo dia, ela chamou o garotinho, levou ele na frente do espelho e falou, vem cá, sobrinho, eu vou te ensinar um exercício muito legal. Vamos conversar com a feridinha? E aí criança, né, foi lá toda empolgada e tal e falou, ah, então vamos, tia, vamos. Daí ela diz assim, então vamos lá, repete com a tia. Feridinha, feridinha, ei, o que você quer me contar? que eu ainda não vi. E ele todo, né, feridinha, feridinha, o que você quer me contar que eu ainda não vi? Ouve ela, ouve ela. Ela te contou um segredinho? Ah, contou. Ah, legal, legal. Então fala assim, ó, feridinha, feridinha, agora eu vejo você. Muito obrigada pela sua missão aqui. Agora você já pode ir. Tchau, tchau. O Paulo arrepia até o joelho. No outro dia, a mãe vai lá botar a pomadinha na boca da criança. Cadê a feridinha? Sequinha a feridinha. Aí a professora conta, ela fala, o que sua tia falou com você ontem? Ah, mamãe, a tia ensinou a conversar com a feridinha. Quando acontecer, é só ir lá e falar, feridinha, eu vejo você. Você já pode se despedir. Tchau, tchau. Moral da história. Hoje, esse filho tem mais ou menos trinta e poucos anos, pelo que ela contou. E até hoje, ele somatiza na feridinha. É um ponto de somatização que ele tem. Porque a gente, cada um tem o seu. O meu ponto de somatização geralmente é aqui. Quando começa a tensionar, hoje muito menos do que antes, mas quando começa a tensionar, eu já falo, feridinha, feridinha. E aí, o que aconteceu? Ele passou a usar o exercício para enxergar, para perguntar para a feridinha o que tem de propósito. Eu acabei lembrando dessa história e achei relevante compartilhar nesse momento. Que legal, Paula. E olha que interessante. Quando a gente fala, tem bastante fala legal, aí eu também vou comentar algo que foi dito nos comentários. Quando a gente fala com a feridinha, na verdade, nós estamos falando com a gente mesmo. A doença é um mecanismo para que a gente olhe para nós. Porque isso que você falou aí, Paula, eu vejo você. Olha só. Eu vejo que a minha estratégia não está funcionando. Porque não é o que eu acho, é o que é na realidade. Quando a gente olha para a realidade, nós estamos conectados com uma verdade que pode nos conduzir a um lugar de maior resultado. Então, eu vejo que a estratégia não está funcionando. Eu vejo que tem uma parte minha da história. Então, o que o menino fez foi se conectar com ele. Então, o que eu falei, a doença dá uma oportunidade de conexão ou reconexão com aquilo que já está em nós ou algo que ainda precisa chegar em termos de visão ou de postura, né? E aí, Paula, esse eu vejo você e eu reconheço que eu estou doente, que eu estou em crise, eu reconheço que eu preciso mudar de estratégia, eu reconheço que tem uma parte minha. Quando a gente consegue olhar para tudo isso, é algo maravilhoso, é algo que abre essa possibilidade. E olha quanto humildade a gente precisa ter para estar nesse lugar. Eu reconheço porque às vezes a gente fica a vida inteira com péssimo resultado e ainda achando que elas não são da estratégia. A gente passa... Daí tem mosia. Isso, mas quantos de nós não fazemos isso, né? Quantos pacientes não precisam chegar às vezes a uma doença gravíssima para realmente rever essa estratégia? Aqui as pessoas... A Val estava falando de doença autoimune, que são doenças... Doença autoimune. Muito relacionadas a um perfil de pessoas altamente exigentes, duras consigo, e olha só como que a doença autoimune é uma agressão do próprio sistema imune a si mesmo, né? As pessoas que têm ansiedade, Paula, você sabe disso, chegam até nós, o perfil do paciente ansioso, independente do transtorno de ansiedade que ele tenha, são pessoas altamente perfeccionistas, altamente cobradoras em termos de performance, super rígidas em termos do controle que elas precisam ter da realidade do que estão nelas, e isso gera o quê? Uma ansiedade, ou seja, uma tensão física é como se a qualquer momento ela tivesse que... Ela fosse... Matar um leão, literalmente. Exatamente. Um leão a cada minuto. Não é um leão por dia, né? Então, no caso da doença autoimune, no caso do transtorno do pânico ou da ansiedade, e as pessoas estão falando aqui de vários tipos de doenças que elas estão trazendo, enxaqueca, todas elas têm um perfil por trás de um comportamento, de uma postura que está gerando isso, né? E uma coisa interessante, olha só o que você falou do menino, é a feridinha voltava. E ela voltava para lembrar ele algo importante que ele tinha esquecido. Então, às vezes, a doença pode ir embora e descansar quando ela cumpre a missão dela. E... Nossa, que legal, né? Pois é, eu vou subir aqui um pouquinho para dar uma olhadinha. Quero dar as boas-vindas ao psicólogo Leonardo Bueno, que inclusive vai estar comigo sexta-feira às 8 horas da manhã. Nós vamos ter uma live fazendo já um spoiler aqui para quem tiver e puder se programar. A nossa live vai ser sobre como lidar com as diferenças de personalidade nos relacionamentos, tá? Então, nós vamos falar sobre essa questão na sexta-feira. Se programem, tá? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Tem muitas questões que o pessoal colocou, mas uma coisa que me chamou a atenção, a Tânia diz o seguinte, somatização inconsciente, exatamente, porque o movimento ele é todo inconsciente, a gente não sabe o que está fazendo, por que que está fazendo e por isso que o convite desse exercício da feridinha, por isso que o convite do que a gente chama de olhar além do aparente, é você se conectar com o propósito que está por trás. Muitas vezes, a gente precisa de ajuda, tá, gente? Porque tem algumas pessoas que vão buscar uma ajuda direta, vão fazer uma terapia, vão no psiquiatra, vão buscar uma coisa como um recurso, igual do programa Vida Viva, né? Mas, assim, pra você enxergar além do aparente, é importante que você comece a conversar mesmo, porque o que será que isso quer me dizer? Mas uma coisa sistêmica que é importante pra gente ressaltar, e que a gente tem observado cada vez mais, né, doutora Amanda, é o seguinte, todas as doenças, vou até falar olhando pra câmera aqui, todas as doenças, elas têm por trás algo que está desconectado em você da origem da sua vida. Quando eu faço essa mãozinha aqui, isso significa papai biológico e mamãe biológica. Em algum momento, todos nós saímos dessa conexão, seja porque a gente aprendeu em algum momento que papai e mamãe tinham que ter dado algo que não tinham que ter dado, a gente não aprendeu a olhar os nossos pais além da humanidade deles, a gente não aprendeu a se conectar com o sagrado da vida que vem da nossa origem e por conta disso, a gente se desconecta da fonte. E o que a gente faz com a nossa vida quando a gente adoece? Nós criamos esse movimento de dor, de doença, de crise, de resultados pesados, etc., como um movimento de punição e como um movimento de ou reconecta por bem ou reconecta por mal. Né, doutora Amanda? Fale mais sobre isso, você que é especialista na fala, volta pra casa, pelo amor de Deus. Então, essa parte do, voltando um pouquinho antes da pergunta, né, da somatização. A somatização é um processo inconsciente porque justamente por a gente nos mantermos inconscientes, alguém precisa mostrar algo pra gente, a doença precisa mostrar o que a vida tentou mostrar em outros níveis. Com certeza, antes de você adoecer, a vida te mandou muitos recados, você teve a oportunidade de perceber coisas valiosas, mas como a gente tá, muitas vezes, como a Paula falou, desconectado da nossa origem, seja da nossa verdade como pessoa, isso tem a ver com a realidade dos nossos pais, a gente não consegue captar esses sinais. A gente sai fora do lugar como filha, como esposa na nossa vida, desconectado dessa fonte e a gente não percebe que nós estamos fora do lugar, a gente não percebe que a nossa estratégia tá falhando, a gente não percebe que tem algo nosso. Então, a doença, o nosso inconsciente e a própria vida trazem a doença como a forma palpável da gente parar e falar, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não tô fazendo. Então, a doença é essa parte palpável e tão valiosa que torna, que traz o inconsciente pro consciente, porque a doença, quando ela chega, ela fica palpável e consciente pra gente, né? Então, isso é algo que, a somatização é isso. Quando a gente não elabora em outro grau as coisas que a gente precisa elaborar, a doença vem pra que a gente possa fazer essa elaboração num outro nível. Sim. Por isso que a gente tá falando que o ideal é que a gente não precise desse mecanismo todo pra fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, a somatização vem do inconsciente porque a gente não tá tornando consciente. Então, quanto mais consciente a gente tiver, menos a gente precisa dar somatização como uma fonte de leitura das coisas. Menos a gente precisa adoecer pra ter essa fonte de leitura, né? Por isso que aquilo que a gente falou, né? Ao invés da prevenção, e se eu pudesse trabalhar com a promoção da saúde? O que é a promoção da saúde? É eu trabalhar nos meus hábitos, é eu trabalhar na minha consciência, é eu trabalhar na minha auto-observação, é eu mudar de hábitos, é eu mudar de postura frente à vida, mas de dentro pra fora, porque, igual a gente falou, se você tá mudando, acredita que você tá mudando algumas coisas, mas não tá tendo resultado, seus resultados não estão superando aqueles objetivos que você colocou pra ti, é bem possível que você esteja fazendo mais do mesmo sem perceber. Então, comece a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal de uma forma um pouco mais profunda pra que você possa se perguntar o que de fato aquilo tá querendo te dizer, consiga extrair um extraordinário aprendizado a respeito daquela situação que tá ali, por mais difícil que ela seja, né, seja no âmbito, igual a gente falou, no âmbito físico, no âmbito emocional, até mesmo em outros aspectos da sua vida, pra que você possa usar qualquer crise, qualquer doença, qualquer sintoma como uma oportunidade de crescer na vida, como uma oportunidade... Tomar consciência, consciência, sai do inconsciente, pra você, quanto mais você estiver na consciência, e o que é consciência? é você estar vivendo aquela dor e encontrar a resposta de onde tá vindo aquela dor. O que é inconsciência? Você tá vivendo a dor de maneira aleatória, sem fazer a leitura do que ela tá querendo te mostrar ou dizer, vai lá, toma uma dedicação, alivia a dor, e aí você acha que tá tudo bem. Até a próxima dor voltar, ou até a próxima crise da doença autoimune chegar, ou até a próxima depressão chegar. Então, é isso. A Lu até já disse aqui, e ela volta quando se desconecta. Exatamente, porque às vezes o sintoma... Às vezes não vem a doença inteira, né? Ela vem como um sintominha. Se você prestar atenção rápido, ela tá só te relembrando, volta. Isso, isso. Agora, se você não perceber, talvez ela possa... Ela precisa gritar mais alto. Amantar, gritar mais alto pra conseguir. Aham, boa. Ela precisa gritar. Ela pode só sussurrar e você já entender. Gente, entrou uma amiga minha, Alica, querida, minha amiga de faculdade, gente, se conhece... Nossa! Que lindo! Eu comecei lá, há 25 anos. Que legal. Ai, que delícia, né? Seja bem-vindo. Muito bacana. Paula, sobre isso, eu queria dar um exemplo bem legal, porque a gente falou uma coisa que você... Porque eu compartilhei com você e eu sei que te impactou, que é o seguinte. No corpo, muitas vezes, a doença não consegue mais ir embora. Aconteceram tantas coisas ali que ela ficou impressa, mas na alma sempre pode se curar. Ou seja, a gente pode, às vezes, não retroceder uma doença completamente, só aliviar o sintoma ou realmente ficar curado, depende aí de vários aspectos também, mas na alma, ou seja, em termos de encontrar uma postura de vida ou encontrar um lugar que a gente possa ganhar um propósito, cumprir nossa missão, se sentir bem nos nossos relacionamentos, a gente pode chegar nesse ponto sempre, né? Tem comentários bem longos, Paula, se dá uma assessorada aí também. É, a Glau está dizendo o seguinte, eu sou nutricionista, demorei bastante tempo para deixar de ingerir leite para evitar o processo inflamatório. Percebi que tinha que olhar para minha mãe e mentalizar o que posso fazer diferente. Isso, que é isso que você me falou da questão de voltar para casa, né? E aí eu vou falar, eu vou chegar nesse ponto, mas só dando um exemplo bem importante de uma paciente minha que ela tinha uma doença cerebral, tipo uma hemagio, uma vascularização ali no cérebro e ela tinha crises convulsivas por causa disso, né? E ela... Convulsivas ou compul? Convulsiva, convulsão mesmo. A convulsão, aham. Convulsão, epilepsia, né? Tipo uma epilepsia. E aí, Paula, ela era uma pessoa altamente exigente com ela, ela trabalhava um monte, ela não tinha tempo de cuidar da filha novinha, ela era uma cobrança dela mesma em uma ação profissional, que você tem ideia, ela tinha as crises de convulsão, ela ia para o banheiro, respirava um pouco e continuava dando aula. Naquela situação, assim, ela era altamente exigente com ela. E aí eu fiz com ela um trabalho de olhar para essa doença, é inoperável, então só tem um controle sintomático. Esse movimento que você falou da feridinha, de olhar para ela, de acolher essa doença e dizer para ela, olha, eu preciso de um limite e você vai ser minha grande companheira de jornada e vai me dizer quando eu preciso parar. Se eu abusar de novo e se eu voltar para o mecanismo de roda-viva, porque ela ficou afastada, ela viu o benefício de ficar perto da família, aí ela voltou para o trabalho de uma carga horária muito menor, com uma outra postura de vida. A gente viu que essa alteração morfológica que ela tinha no cérebro estava relacionada com questões familiares, de avós, de pessoas também da origem dela. Então, Paula, ela tinha, para você ter ideia, ela estava com risco de fazer um procedimento bem invasivo ali também para controlar essas crises. Depois que ela conversou com a doença, que a gente fez esse planejamento da doença ser a parceira que vai avisá-la ao longo da vida que ela está passando o limite, ela diminuiu um monte as convulsões. Ela teve uma diminuição impressionante das convulsões, ela ainda tem de vez em quando ou tem uma áurea que a gente fala um ameaço de crise e aí ela já se posiciona. Então, a doença pode ser, quando ela é crônica como uma doença autoimune, ela pode ser uma excelente companheira de viagem. Porque ela vai acionar a gente para isso que você falou. Aí a gente vai logo perceber, opa, já estou fora de lugar, já estou fazendo demais, já estou fazendo algo que não é bom para mim. Então, a gente, quando a doença não pode ir embora, definitivamente, ela pode se tornar uma grande companheira de jornada. Esse é um ponto importante para a gente trazer para as pessoas, não é? Sim. Assim como a doença só vai poder ir embora se for o caso de uma doença que possa se despedir, depois que ela cumprir o papel dela e depois que você olhar para ela na essência, né, Armando? Exatamente. Daí ela pode, a missão cumprida para ela, missão cumprida para vocês, para a gente, ela pode ficar em paz e a gente também. Até você faz o ritual, eu acho tão legal isso que você fala que daí no consultório quando uma pessoa ganha alta, fala um pouquinho disso, acho muito legal. A gente já responde a pergunta da Isa e lembrando que o nosso tema é aprenda a ler as legendas que a doença traz. Então, isso que a Armando acabou de falar é justamente uma forma de você, literalmente, colocar uma legenda por escrito, né, Armando? Olha, minha companheira de jornada, minha relembradora aí de que eu estou perdida de mim mesma, que eu estou perdida da ponte. Eu já saí do lugar de novo. Que eu já saí do meu lugar, aham. Né? Então, Paula, desculpa, o que você falou? Sobre o ritual de despedida da doença. O ritual da alta para os pacientes, a gente faz um ritual de agradecer para a doença, de se despedir dela, de falar assim, de se conectar com o ciclo cumprido e dizer para a doença, olha, missão cumprida para você. depois de você eu estou saindo melhor do que antes e eu tomei você como um grande, uma grande, um grande degrau na minha escada do que eu, aham, que é um outro nível que a gente sobe, né, porque as pessoas saem melhores do que elas entraram e eu acompanho isso no meu consultório quanto a vida pode se transformar a partir de uma doença quando a gente decide que a gente vai fazer valer a pena o que está acontecendo com a gente como qualquer crise e aí a gente faz essa despedida que a doença pode descansar e ir embora e ficar em paz porque ela cumpriu a missão dela e agradece porque ela foi o veículo e a chance e a forma com que a vida teve e o nosso inconsciente também de a gente recuperar nossa saúde e definitivamente mudar nossa postura de vida, né, e aí a gente e eu sinto e eu vejo com o paciente também essa, eu relembro pra ele, Paula, que a missão do paciente foi cumprida também eu falo assim olha como você chegou olha a gente e olha o que você conquistou ao longo desse período então missão cumprida pra pessoa e ela vai me lembrando a história dela o quanto ela cresceu o quanto ela foi corajosa e o quanto ela tem recursos que ela nem imaginava que ela tinha se ela não tivesse adoecido o quanto a crise pode lembrar a gente quem a gente é o quanto a crise pode ativar recursos que a gente não ativaria se não fosse no momento de crise eu quero anotar tudo eu quero anotar tudo o quanto a crise pode te lembrar de quem você é escreva isso não vou escrever aqui alguém vai escrever aqui pra nós Arimanda enquanto você estava falando me vieram duas palavras que são duas palavras que eu considero muito chave no movimento da auto-observação sistêmica tá e o pessoal que está falando aqui que daí a doença vem ela lembra e ela faz poxa é um movimento de mostrar que eu saí do lugar e tudo mais me veio a palavra arrogância porque muitas vezes agora que me veio esse insight bem claro inclusive muitas vezes uma doença ela não vai se despedir de você porque ela é a única forma de botar você pequena porque ela é a única forma de botar você no seu lugar então assim ou você vai pro seu lugar por bem ou você vai por mal e a nossa arrogância como filhos a nossa arrogância nos nossos relacionamentos a gente aprendeu a julgar falar que a nossa verdade é a melhor verdade tal 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 então muitas vezes se não a maioria delas mesmo né a doença vem pra falar assim baixa tua bola pirralha e além disso juntando com as lealdades que a gente tem na nossa família de origem as lealdades que a gente tem que são escondidas são inconscientes as mulheres da nossa família os homens da nossa família as questões que vieram lá de trás então olha essa combinação né a arrogância que faz assim a doença vem e fala volta pro seu lugar junto com a lealdade que diz mas aí você vai parar de fazer parte da sua família você também tem esse problema como assim que você não vai ter esse problema só mistura e dá uma bomba meio meio bombástica né bomba bombástica fale mais sobre isso e pode ser muito impactante na nossa vida e olha que interessante Paula você falou de arrogância agora e quando eu fui falar daqueles dois passos da gente iniciar essa conversa com a doença eu falei quando humildemente você reconhece que a sua estratégia não tá funcionando e quando humildemente você reconhece que tem uma parte sua da história então eu falei duas vezes humildemente né e eu falei duas vezes humildemente e agora você trouxe arrogância porque realmente a gente precisa ter muita humildade pra reconhecer que a nossa estratégia não é a melhor nem é a top das galáxias e que a gente se equivocou e que é importante que a gente faça isso também sem uma autopunição sem uma crítica em relação a nós mesmos porque foi o que a gente deu conta até aqui mas não é a melhor não é a melhor alternativa e quanto a gente precisa humildemente reconhecer que tem uma parte nossa de tudo de difícil desafiador que acontece na nossa vida é muito é precisa de muita humildade até coragem mesmo pra você chegar a nossa conclusão e pra você chegar uma porção de misericórdia me ocorre aqui é porque a gente não pode fazer isso nos castigando nos batendo porque foi o que a gente deu conta até aquele momento mas no outro nível de consciência seja por um programa de autoconhecimento seja por uma doença você já pode ver o que você não via antes então ok então daqui pra frente eu uso a minha experiência e os recursos que eu ganhei com a doença ou com o programa Vida Viva enfim com o programa de autoconhecimento para fazer diferente daqui pra frente né sim e aí eu vejo que tem uma coisa que você falou importante no que você me perguntou eu acabei não entrando nisso mas eu acho que agora é um aumento que muitas vezes sair dessa arrogância entrar na humildade significa a gente voltar para as origens e para a fonte e voltar para a casa no sentido de nos ver como filha ou seja como pequena frente a questões que aconteceram com os nossos pais porque a gente é uma criança que vai ser magoada toda criança se magoa por diversos motivos aí enquanto ela é pequena ela não tem recurso para absorver o que acontece com esses pais humanos e cheios de dificuldades e a gente segue como um adulto magoado a gente segue como um adulto machucado e isso é algo para a gente olhar com muita muita atenção né sim essas demandas que a gente aprende a ter sobre aquilo que aconteceu lá atrás né Amanda e é isso que você está falando a gente olhar com arrogância e achar que poderia ter sido melhor que a gente poderia ter pais melhores que a gente poderia ter feito melhor né e que a gente nesse lugar de uma inconsciência a gente se torna arrogante quando a gente é inconsciente porque a consciência nos traz humildade de reconhecer que nós não somos melhor que ninguém que sempre tem a nossa parte da história e que cada um fez o seu melhor inclusive nossos pais né e a nossa família de origem enfim eu acho que esse é um movimento bem importante da gente fazer em termos de voltar para casa eu tenho observado até que assim essa arrogância que a gente olha eu digo a gente porque a gente cai nisso também a gente está se trabalhando a gente está sempre buscando né Amanda se melhorar como pessoas mas nós também quando temos sintomas na nossa vida porque não não acha tá gente não tem ilusão de que você não vai ter sintoma mais na tua vida você vai ter voltar mais rápido e talvez não vai precisar chegar ao cúmulo por exemplo eu poderia ter provocado o acidente poderia ter tido um acidente bizarro mas eu sofri o acidente com alguém batendo em mim então pelo estado eu consigo ver que pelo estado de consciência pelo nível de de auto percepção que eu estava esse acidente ele veio como um presente extraordinário porque ele me colocou de volta no meu lugar porém foi numa situação muito menos drástica que poderia ter sido se eu não tivesse esse estado de consciência que eu estou quanto mais você se desenvolve menos o sintoma precisa ser grande ou muito você precisa ficar muito tempo nele pra você conseguir voltar mas não tem ilusão de que você não vai ter que ficar que você também não vai desenvolver outros tipos de sintoma até porque os sintomas eles são problemas eles são crises eles são movimentos que vão trazer pra você degraus pra sua evolução degraus pra que você possa ir pra outro nível mas eu esqueci o que eu ia falar lá do outro lado então a gente segue por aqui até eu voltar a lembrar o que era que eu fui pra outra direção mas isso que você falou é fundamental porque a gente não pode ter ilusão de que a gente não vai entrar em novas crises na nossa vida ou que a gente não vai ter outros sintomas mas a questão é a consciência nos traz a possibilidade de a gente reconhecer um comportamento disfuncional ou uma postura que traz um resultado ruim e rapidamente voltar pro nosso lugar e rapidamente ajustar a rota é como a gente ganhasse um GPS um grau de consciência no GPS que a gente pode até errar no GPS também mas a gente volta rapidinho a gente tem que voltar rápido e eu acho que tá vivo é a gente tá também a vida tá trazendo pra gente desafios mas aí pode ser que os problemas se tornem oportunidades aí que tá essa que é a chave aí quando a gente que é botar a legenda nova né exatamente que daí se a gente compreende o que tá sendo o que a Cris tá trazendo rapidamente a gente já pode escrever um novo script pro nosso filme se a gente compreende a legenda rápido do nosso filme a gente já começa a escrever um novo script pra ele a gente já pode mudar também o enredo né e a nossa história mas isso envolve um grau de atenção isso envolve a gente ter humildade isso envolve a gente reconhecer que precisa voltar lá também nessas origens nessa fonte né da nossa ancestralidade da nossa família de origem pra poder seguir com isso como for não como âncora sim eu lembrei do que eu ia falar eu ia falar da saudade que a arrogância na verdade ela esconde uma tremenda saudade a gente vê isso no campo sabe filhos porque todo mundo tem uma criança dentro de si todo mundo tem um filho dentro de si porque antes de ser quem a gente é a gente é filho nossos pais são filhos nossos avós são filhos né e na verdade essa arrogância no fundo no fundo tem uma fala que diz assim ai mãe eu queria tanto o colo ai pai eu queria tanto que você olhasse pra mim ah não vai olhar por bem ah então vai olhar por mal vou vou fazer você depender de mim agora vou fazer você cuidar de mim agora vou ficar numa cama e você vai cuidar de mim agora e eu vou ter o meu colo de uma forma ou de outra então então o Bert Hellinger fala né que a melhor forma de punir os pais e punir os pais é dedicar a eles uma vontade de que as coisas fossem diferentes toda vez que você sente que algo poderia ser diferente em relação a sua criação em relação a sua história ou qualquer coisa do gênero você cria em ti mesmo um sentimento de vingança é um sentimento velado um sentimento inconsciente mas todo fracasso na verdade segundo o Bert Hellinger a gente vê isso na prática é uma vontade de punir os pais então presta atenção por que que eu tô me maltratando por que que eu estou sofrendo isso o que será que isso quer me dizer será que eu não tô concordando lá da minha origem da minha história que tá me fazendo me chicotear com uma doença com um sintoma que persiste que não vai embora e o que eu posso fazer de melhor sobre isso até a Glau diz ali né pra remissão me deixar numa zona de conforto quando vem a dor eu me lembro de mim aí a pergunta é será que eu preciso ficar na dor pra lembrar de mim se a gente fosse pensar em promoção de saúde igual a gente falou lá no começo e se eu pudesse lembrar de mim sem sentir dor e se eu pudesse lembrar de mim fazendo ações que é o que o programa Vida Viva traz muito inclusive né Armando a gente acorda de manhã fazendo uma ação de autocuidado a gente presta atenção nos nossos temas pra que a gente não precise fazer na dor a gente pode fazer na leveza na diversão você pode se olhar de outra forma e isso eu tô falando pra você mas eu tô falando pra mim também ei quando você tá com dor peraí eu preciso sentir dor pra poder lembrar que eu tô trabalhando demais será que eu não posso fazer outras ações que vão me deixar já que eu vou ter que ter crise de qualquer jeito por que eu não crio as minhas próprias crises por que eu não crio crise de prosperidade por que eu não subo o degrau igual né a gente falou da questão do carro toda hora eu tô lembrando do carro porque o carro eu falei ah então já que eu vou criar uma crise então eu vou criar uma crise aqui pra fazer mais dinheiro eu vou criar uma crise aqui pra criar um produto novo eu vou criar uma crise aqui pra ajudar mais pessoas já que tem que ter crise de qualquer jeito cria a própria crise que tal? pra te ativar novas demandas e novos recursos na verdade que você nem sabia que tinha daí você ativa pra resolver a crise se ela for uma oportunidade ela vai te ativar novos recursos e uma pergunta importante Paula que você tava fazendo por que que eu tô cuidando tão mal da filha dos meus pais? nossa essa agora caramba arrepiou até dedinho no pé não é? fala de novo porque não fecha os olhos e recebe essa pergunta gente como é que você está cuidando da filha do filho dos seus pais? isso fala muito essa conexão tão importante forte né? então se eu tô cuidando bem da filha dos meus pais e ela tá tendo sucesso meus pais estão tendo também e aí a gente tá num lugar então de prosperidade e se eu tô adoecendo se eu tô descuidando da filha dos meus pais aí que tá se eu cuido mal da filha dos meus pais na verdade diretamente eu tô atingindo meus pais com isso eu tô sentindo que a filha dos meus pais não pode ter sucesso com esses pais não né? que jeito se a gente tá com crítica ou se a gente não sente que esses pais são os melhores pra nós são aqueles que vão promover o nosso desenvolvimento porque o Hellinger fala que até os defeitos dos nossos pais são os que nos fazem crescer em algum grau né? Boa! Ótima lembrança Então a pergunta é uma pergunta muito importante pra decodificar o que a doença tá querendo dizer tá gente? A gente tá fechando aí com uma pergunta muito importante como eu estou cuidando da filha dos meus pais por que a filha dos meus pais para que a filha dos meus pais tá adoecendo? Não é por quê é para quê? Qual o propósito mais profundo da filha dos meus pais estar adoecendo? E aí automaticamente a gente olha para os nossos pais e a gente olha para um lugar de uma chave muito importante quando a gente adoece que é o que você falou que é voltar para casa olhar para a nossa criança magoada e para o nosso adulto que tá ferido e que tá sem conseguir prosperar sem conseguir ter sucesso sem conseguir ter saúde E aí isso dá para uma live inteira mais a gente tá finalizando a vida já para uma live para um trabalho de muito é uma vida na verdade né é uma caminhada dentro dessa questão Sim E é por isso que o programa Vida Viva né Armanda eu tava pensando aqui como ele nasceu ele nasceu desse desejo que eu tinha que acabou se juntando com o desejo de outros facilitadores como você doutora Elisa Alex Pri Rebeca agora Laís também que veio somar aí na nossa equipe estamos atraindo cada vez mais alunos e cada vez mais facilitadores que também vem trazer esse movimento de auto percepção para promoção de saúde para que a gente possa inclusive criar os nossos próprios significados porque até a forma como a gente olha para a dor já vem pronta lá de trás e qual que é assim independente de você tá no programa Vida Viva ou não de você tá mais perto da gente ou não a gente tá com as lives aqui fazendo todo o movimento para que vocês possam usufruir também das coisas que a gente tá aprendendo né Armanda mas assim independente de você do que que você está fazendo até hoje a partir de agora pare um pouquinho com mais e mais consciência para você ter momentos de autocuidado até ontem eu tive uma inspiração eu acordei pleno domingo eu acordei pensando se eu fosse fazer uma conferência aqui na minha mesa uma conferência com a minha criança com a minha mente com o meu coração com a minha espiritualidade com o meu corpo e essa conferência fosse uma conferência de feedback o que que será que cada um deles me falaria e aí depois eu falei o que que será que eles me dariam de conselho para eu poder cuidar melhor de mim e coisas como essa que são tão simples a gente deveria fazer todos os dias que é o momento de parar de prestar atenção em si mesmo e então se conectar com aquela essência que está dentro de você todos nós como a doutora Amanda bem falou temos muitos recursos internos só que para a gente acessar esses recursos internos é necessário que a gente feche um pouquinho os olhos ative os olhos do coração da alma e então se conecte para conseguir sintonizar o movimento de vida sim? sim e é necessário decidir viver né Amanda para que a gente possa então aprender a ler as legendas da doença usar as legendas da doença para um aprendizado para uma evolução para um crescimento e aí sim fazer algo de bom porque qualquer coisa pode ser muito boa dependendo do olhar que você vai dar para cada coisa né e é uma decisão fazer a crise valer a pena e fazer a doença valer a pena é uma decisão que a gente toma e nesse lugar a gente com certeza vai encontrar recursos o terapeuta certo o programa certo o livro certo a frase certa é o que você falou né Paula às vezes é uma live uma frase que você usa que abre alguma chave que você escuta que abre uma chave e você vai encontrar os recursos e cuidar bem da filha dos nossos pais passar cuidar bem da filha dos nossos pais significa cuidar dos nossos pais olhar para eles de uma outra maneira cuidar do nosso passado da nossa ancestralidade para usar tudo isso como impulso para seguir adiante e a gente ter prosperidade na vida não só financeira para além disso de saúde de relacionamentos né de missão de vida mas então é olhar para esse passado de uma outra maneira isso é importante porque faz parte da cura realmente para usar como um impulso para o futuro e não como uma âncora que daí faz a gente paralisar e espaçonar é um caminho muito necessário não dá para seguir adiante sem esse não dá para seguir adiante Obrigado.